Música Boa tarde Olha que casa mais linda é essa E agora nós vamos receber essa musa Essa menina está arrebentando Está fazendo show Foi para a Bahia, voltou Foi para um monte de lugar E está aqui com a gente Meili Lopes Eita delícia Meili Lopes aí com lançamento de clipe também né amiga E antes de falar do lançamento do clipe Olha o que eu trouxe para você Já que você falou que está usando essa cobra para espantar as cobras Eu trouxe da Bahia esses dois olhos de boi Que é para você andar dentro da sua carteira Para espantar olho gordo Vou guardar, é meu Presta atenção, eu vou mostrar um pouco da minha história aqui no telão para vocês Meili Lopes E eu vou cantar ela também Em forma de música Eu vou mostrar minha história para vocês Resumido né Então simbora Eu nasci no olho da água No sertão do Ceará Mas já faz 33 anos que eu mudei de lá pra cá Na capital da garoa Nesta cidade tão boa Comecei a trabalhar Eu já fiz de tudo um pouco Fui barbara e professora Também já fui diarista E já fui repositor E depois de uma traição Eu tomei a decisão De virar uma cantora Eu não tinha empresário Mesmo assim eu fui aluna Fui ali, fui acolá Perguntei e fiz a busca Fiz a minha correria Depois da parcelaria Continuava a minha luta Nunca parei um momento Eu não sou de me entregar Beija com chuva e com sol Sempre vou acreditar Toda noite a Deus peço Saúde e muito sucesso Pois eu quero chegar Hoje aqui na capital Tenho amigos e família Mas eu guardei na memória Tudo que mamãe disse Sou uma grande guerreira Com coração de vaqueira Não esquece quem foi um dia Hoje aqui na capital Hoje aqui na capital Tenho amigos e família Mas eu guardei na memória Mas eu guardei na memória Tudo que mamãe disse Sou uma grande guerreira Um coração de uma grande guerreira Não esquece quem foi um dia Não esquece quem foi um dia Não esquece quem foi um dia Eu não esquece quem foi um dia Eu quero chegar Eu quero que mamãe disse 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 Pode mandar boi que a vaqueira tá aqui Vaqueira, bicha, solta, destimida do sertão Só entra na disputa pra ser campeão Cavalo preparado, quem tenta é aqui E pode mandar boi que a poeira vai subir Cavalo preparado, quem tenta é aqui E pode mandar boi que a poeira vai subir Eu sou vaqueira, sou, sou destimida do sertão Derrubo o boi na faixa e homem no meu colchão Porque na vaquejana só carrego o que é meu E no meu caminhão, só entra ele e eu Olha que linda! Gente, parabéns, o videoclipe tá ligado Maravilhoso, tava ali olhando, maravilhoso Produção Dudinho Produções, maravilhoso o clipe Tem a participação do meu empresário Silvio Santos Silvio Santos Produções, que tá lá no meu caminhão, né? Fazendo a diferença É verdade Muito bom Muito bom mesmo Se tinha dia 1º de maio, estou viajando mais uma vez pra Bahia Oh, coisa boa! Fazer mais uma cavalgada lá A Cavalgada da Paz Cavalgada da Paz, que lindo! Já comprei aquele chapéuzão azul pra usar lá no palco Olha que linda! E ela tá toda poderosa hoje, vocês viram? Pois é Tava ali cochichando com a Cis Falei, essa mulher tá poderosa! Que nada Que nada A gente trabalha pra isso, né? É verdade A gente não mostra melhor Pensa numa pessoa guerreira, é essa menina, gente É uma guerreira mesmo A gente trabalha É isso que eu falo A gente trabalha muito E a gente tem que mostrar conteúdo Verdade E profissionalismo acima de tudo Com certeza Amor Eu trouxe lembrancinha pro povo, viu? Eu sei Chega pra cá que tem lembrancinha Eu só quero que você me fala das suas redes sociais Que eu vou pegar lembrancinha enquanto isso Meire Lopes Oficial Aqui, ó Meire com o I no final Instagram, Facebook, Spotify Vai lá Conheça o meu novo trabalho Que é Memórias de uma Vaqueira Onde tá inclui essa música da minha história, né? Memórias de uma Vaqueira Chumbo Trocado Não Dói Golpista Tem várias músicas lá gostosas pra vocês Outro dia eu já cantei aqui o chumbo Chumbo trocado não dói Enquanto ele tá perdido Ela toma, toma Vergonha casal E essa zona toda tá virando zona Ah, trevou Coisa boa Pode presentear esse lado Olha aqui, eu vou presentear vocês Chega pra cá Chega pra cá Eu acho que eu não vou Não, essa daqui eu tenho que entregar na mão Porque é pesado E pode quebrar Eu escolhi com muito carinho Porque nós estamos no mês das mulheres, né? E de Internacional da Mulher Cuidado com o meu bolo aí, gente E eu também tô aniversariando esse mês Mas olha Daqui cinco dias é meu aniversário Ó, tem bolo hoje pra comemorar o aniversário Meu Deus, e agora? Vamos lá Ai Meu Deus Vamos aqui desse lado Pronto Ai, bonitona Tem mais Essa aqui eu vou jogar Aqui é o levinho, ó Posso jogar um aqui, ó? Jove isso aí Cadê os outros? Tá ali, ó Tem mais aqui, ó Tem mais Tem mais aqui Eu gosto que aqui a gente dá brinde à vontade Pronto Tem mais, tem mais Tem mais? Quem aqui bebe cerveja? Ó, isso aqui é meu personalizado Um abridor de cerveja, ó De lata, né? Isso aqui dá pra fazer Abre lata de sardinha Dá pra abrir um monte de coisa Mas esse aqui dá pra abrir, ó Aí faz, ó Aí a cerveja Aqui, aqui Ela não tem cara de Essa tem cara de cerveja, moleque Tem mais? Tem mais? Acabou? Acabou Tem CDs Tem CDs Tem CD, não Já tem CD Tem mais CD Tem mais CD aqui, ó Dá pro pessoal aí Que eu já dei pro Magalhães Aqui, aqui, aqui Quem quer CD, ó? Pronto Pronto Ela faz a festa É, trem bom Show, papai Obrigada, Cidinha, mais uma vez Obrigada, Eulinda E fica pra você comemorar o aniversário com a gente Será que eu aguento? Aguento Eu tô tão cansada Ah, não Aguenta Senta ali, minha flor